Se emborra meu povo Quem tá apaixonado canta juntinho comigo assim, hein? Me promete amor sincero uma vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vivi me jurando estar apaixonado Eu meteu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho eu chegarei ao céu Vou provando o gosto amargo do seu doce mel Nas mentiras as palavras entro no seu jogo Procurando água eu só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade E os sementes tão bem Simbora! Difícil demais De amar assim Minha timidez Tem que ter um fim De qualquer jeito Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Morro de saudade Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Dou a vida Por um beijo Eu quero ter Você pra mim Eu dou a vida Por um beijo Eu quero ter Você pra mim Lindo demais Marcelão nas violas Bravo demais da conta Aê, Tanoa! Chegou, vamos! Tchau! 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 Tchau!